Um princípio de incêndio mobilizou as autoridades e moradores da rua Bocaiuva, setor 6, no bairro Embratel, em Vilhena. Por volta das 3 horas da tarde, vizinhos perceberam uma fumaça intensa saindo de uma residência e, imediatamente, acionaram a polícia militar. A polícia militar entrou em contato com um corpo de bombeiros que se deslocou rapidamente até o local do incêndio com um caminhão a BTS e uma equipe de resgate. Além disso, a polícia militar também esteve presente no local com duas guarnições para dar apoio à operação. Segundo as autoridades, o fogo se iniciou em razão de uma panela que havia sido deixada no fogão de uma cozinha. Em cima da panela estava um pano de prato que pegou fogo em decorrência das chamas do fogão. O morador havia saído da residência e tinha deixado o fogão aceso. Graças à ação rápida do corpo de bombeiros e da polícia militar, o incêndio foi contido antes de se alastrar pela residência. A equipe de combate ao fogo agiu rapidamente para apagar as chamas, limitando os danos ao local de origem e evitando que o incidente gerasse prejuízos maiores. O resultado positivo da operação, com o fogo contido e a residência preservada, foi possível devido à prontidão dos vizinhos em alertar as autoridades e a rápida resposta dos bombeiros e dos policiais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho